O site Jornal da Cidade Online destaca Sem noção Moro sofre de overdose de autoestima E diz que adversários temem sua candidatura Confira essa história O terceiro havia Sérgio Moro Damosstras de que está cada dia mais pressionado Depois que anunciou sua pré-candidatura A presidência da República pelo Podemos Desde então, em inúmeras aparições públicas Sempre entre quatro paredes E diante de um microfone E de uma câmera E jamais no meio do povo O marreco já fez de tudo Atacou Bolsonaro Falou mal E olha só Bem do ex-presidiário Tentou debater plano de governo E até arranjou uma fonoaudióloga Porém, sem os resultados esperados E muito provavelmente Sendo aconselhado A baixar a bola E tentar o Senado Ele se revoltou E resolveu apelar Para a autoafirmação Durante uma entrevista Não serei candidato ao Senado Não serei candidato ao Senado E tem muita gente mentindo Na cara dura por aí Porque tem medo De uma candidatura minha A presidência Porque ela Tem essa capacidade de romper Essa Polarização Que não interessa a ninguém Não seremos levianos A ponto de esquecermos O grande bem Que este homem fez ao país Quando ainda Vestia sua toga Com a Lava Jato Os bilhões recuperados E os ratos Encarcerados Mas Não dá pra esquecer Da omissão Diante do povo E da traição A quem lhe deu A mão Quando todos Acreditavam nele Menos Mouro Muito menos Nem Narciso Se amaria tanto Ao ver a própria Imagem no espelho Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Não dá pra heeft